E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui novamente jogando Formiga Craft Eu ia falar apenas Minicraft, também que eu não errei, então vamos lá, gravando aqui em off, eu apenas fui verificar aonde que era o local que tinha ferro, aí eu comentei um local que tinha bastante ferro, ainda tem um machado, mas eu vou fazer outro Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer nossas atividades aqui pecuárias, agrárias, creio que assim seja o termo correto, vamos pegar aqui dois carvão e vamos fazer oito tochas Isso, agora vamos ficar com nove tochas, guarda isso aqui, eu fiz uma porta, eu não coloquei ainda porque eu queria que vocês estivessem visualizando no momento em que eu ia colocar essa porta, mas vai dar para fazer sete Sete blocos, beleza, então vamos finalizar esse lado da nossa casa, porque já está demorando bastante, podemos dizer assim, depois a gente coloca iluminação de novo Então vamos lá, pegando a terra, beleza, agora ali será que seria interessante colocar, deixa eu ver onde que está esse barulho de esqueleto Está aqui embaixo, viu hein? Vai entender porquê Pessoal, vamos mudar aqui novamente o nosso sistema de... nossa arquitetura vai ficar assim, então a casa, olha que bonito, ficou interessante, não ficou ruim não Vamos tirar aqui mais dois blocos e colocar esses dois blocos remanescentes Ixi Beleza, aí a gente coloca a porta, bonitinha, aí a gente entra Tal, depois eu... talvez eu faça uma placa de pressão, alguma coisa assim Vamos recolocar a iluminação Colocar aqui, tira aqui Beleza, deixa ali as duas É... então vamos cortar nas árvores, enquanto isso vai queimando o restante Depois eu vou ter que... procurar... hum... É... mais creio Porque não tem mais creio aqui o suficiente Eu plantei algumas árvores e deixei as árvores crescendo enquanto a gente... enquanto eu estava fazendo o café Quer dizer, tomando café, na realidade, eu ia fazer o café, mas minha mãe acordou, daí é lá que foi coar o café Aqui deve ter bicho pra dedéu, aqui embaixo Deve ter bicho pra dedéu mesmo Então vamos lá, vamos subindo, vamos subindo Aqui eu tenho que fazer um sistema diferente, eu não quero fazer o que eu estou fazendo não Bom, bicho, vamos subir reto Minha mãe já chegou Em casa Eu acho, é minha mãe mesmo, tá certo Então vamos, vamos descendo, vamos descendo Pega um bloco e tira essas graminhas aqui, porque elas estão me atrapalhando a subir Isso, beleza Aqui também vocês estão me atrapalhando Pra caramba Eu tenho oito buracos, vamos dar uma verificada aqui, porque aqui deve ter esqueleto pra dedéu Ou não? Onde está vindo esse barulho de esqueleto? Eu consegui encontrar as chests Que dropavam bicho pra dedéu aqui Agora só tem bicho lá embaixo Nós temos que tomar cuidado com os creepers Ah sim, os bichos caem dali e morrem Isso é uma coisa muito boa Os bichos morrer Vixe, gastando terra adoidado aqui Morreu O pessoal aqui está Com um monte de mob É isso pessoal, depois eu volto aqui, porque eu estou com medo de morrer novamente A porta está aberta aqui, deve estar com um eco Caramba Então vamos novamente subindo, vamos evitando a morte Eu tenho que começar, olha, morreu um zumbi aqui Mas está um barulho de muito esqueleto Além que a chest do esqueleto está por aqui Então descendo, subindo Aqui eu me revezo Entre a função de ficar subindo e descendo esses morros e tal Vou plantar novamente a árvore aqui Porque só deu 8 blocos de madeira Mas tem uma bugada ali na frente Não sei se vocês conseguiram ver E essa bugada aqui vai garantir madeira para a gente Está feio o negócio aqui Aqui nem nasceu ainda Prontinho Então vamos guardar na nossa chest da madeira E o negócio de esqueleto Então O Carne de coisa É bom guardar Então pessoal, daqui a pouco eu volto a gravar então Até daqui a pouco Bem pessoal, retornando novamente Agora está escuro Olha o perigo De eu estar aqui No lado de fora Eu vou ter que então Bem Enquanto vamos lá É Hum Eu não tenho picareta Então Vamos fazer picareta Não Pega a metade Isso 20 Mais a metade Na realidade E faz aí 8 stick Ela para fazer 8 stick 8 stick Bonitinho É Não tem pedra Para que que eu estou colocando aqui então Fecha ali Para nenhum bicho Adentrar a minha casa E me explodir Principalmente os creepers Os creepers Maldito Então vamos lá pegar Ouro Ouro não Ferro Ouro Nem sei se tem nesse jogo Possivelmente não tenha Nossa Mas não adianta comer carne de zumbi não Eu estava contente que eu ia pegar uma carne de zumbi Eu estava contente Se eu achasse uma cheste De zumbi Mas não tem não Então vamos cortando a arvorinha aqui Bonitinho Aproveitando para subir nela Para a gente Conseguir O restante da madeira Aqui Porque tem madeira para caramba Bem É Vamos lá Já que a gente está aqui Como diz o ditado Tudo pela ciência Ou pela morte Nesse caso Cortando madeira Bonitinho Vixe ó Tem madeira ali que eu não vou conseguir pegar Então vou ter que subir Coloca os blocos E aí você pega o machado E vem para cá Que beleza Corta Não tem mais nenhum lá para cima Pelo que parece Deixa eu ver se o Bride Está no máximo Está no máximo Então Vixe Aí já quebrou o meu machado Era para quebrar mesmo Para liberar um espaço no inventório Olha lá As vaquinhas Bonitinhas Enquanto eu não mexi nelas ainda Então É bem Provável Que elas fiquem ali Até o final do jogo Até quando a gente necessita Necessitar De seu leite De seu leite Acho que leite só serve para fazer bolo Aqui um dos objetivos do jogo É bem Não se pede nada para fazer com É ó Já estou caindo aqui A madeira As As folhas estão caindo É Vamos lá Nossa Já consegui 30 de madeira Ó Adoro quando vem uma Uma árvore bugada Estão trabalhando caramba Para cortar a madeira dela Mas O trabalho é recompensado com muita madeira Ali mais um Ótimo Vai caindo no chão lá Depois a gente pega Não tem mais nada Parei o que parece Tomara que não Não Ali tem mais uma árvore Por enquanto eu vou deixar ela Aí de novo esse bichinho Chatinho aqui Tchau bichinho Guardando a madeira Ah é Eu vou fazer uma coisa aqui Que eu deveria ter feito Há uns 10 mil anos atrás Mas eu não fiz De besteira Nossa Travou tudo aqui Agora falei pronto É um creeper Aqui estava mais claro Quando estava aberto Pelo que parece Ah é que tem Tem tocha ali embaixo Então Viemos acima Vamos lá 41 blocos Duas árvores Eu já vou cortar aquela lá também Deve ter outro spawn desses bichinhos Deixa eu ver Ah deve ter mesmo por causa daquela entrada ali ó Que eu tenho que ir lá ver o que que é Mas eu vou fazer isso no próximo vídeo Para matar a nossa curiosidade Possivelmente deve ser de vocês também Quem não jogou esse mapa Esse mapa não é Auto gerável né Ou seja ele sempre é da mesma maneira Então quem assistir Um primeiro É Quem assistiu né Alguma vez Sabe o que deve fazer Eu assisti só que eu não notei nada Eu não lembro de quase nada Aí a próxima vez que a gente for jogar esse mapa Possivelmente eu vou jogar ele de novo né Logicamente Aí a gente vai fazer todos os objetivos Já sabendo das coisas possivelmente Algumas coisas né Então vamos lá Vamos de novo reflorestar aqui o jogo Reflorestar faz bem ao planeta Não planta aqui Isso Aí agora você planta uma aqui bonitinho Olha lá duas sapling Aqui Aqui E uma Não E eu vou E eu vou fazer a escadinha só para descer até aquela parte ali Na realidade já tinha escadinha que eu desabitei ela Desativei ela Por motivos de força maior Eu tava quase caindo ali toda vez que eu ia para baixo Então ali você quebra realmente E aqui você planta uma árvore bonitinha Aí você planta Por que que tá esse barulho vocês devem estar se perguntando Que tem uma spawn de aranha Ali eu já identifiquei ela Só que a gente por enquanto vai deixar ela do jeito que está Então vamos voltar no nosso QG de operações Olha o spawn tá aqui Olha lá não sei se vocês conseguem ver a aranha maldita ali Digo maldita porque ela não dá nada para comer Além que nenhum bicho aqui dá alguma coisa para comer que preste O zumbi dá a sua carne mas Não recupera quase nada e depois você perde também a energia dele facilmente Então vamos colocar aqui as coisas que a gente não considera importante Terra é muito importante Não sei porque eu tirei Isso também Beleza Então o nosso objetivo nesse vídeo é ir atrás de ferro Primeiramente ferro Não vamos voltar novamente na casa Já vamos fazer então o outro objetivo Que é fazer ferramentas de ferramentas de ferro Então vamos fazer aqui Pode fazer Vou fazer metade Vou fazer 16 blocos 16 é charcoal E vamos lá Torcer para a gente não morrer Porque se a gente morrer olha o tanto de coisas que a gente vai ter que topar depois Aí a gente vem até uma área digamos Dita segura para a gente deixar os nossos equipamentos e tal Vamos descendo Vamos descendo O que que eu peguei? Sei lá Interessante Nem eu sei o que que eu peguei Ah Terra Que legal Muito útil nos momentos difíceis Mas agora é mais ou menos Onde que estava o ferro? Aqui? Não, é ali embaixo Isso O ferro está aqui Tem areia para dedel também Então vamos fazer o nosso Prático objetivo Vamos primeiramente salvar Porque se eu morrer Não estou entrando no server não Se eu morrer eu já sei já que Eu vou estar por aqui Então Tomara que tenha Nove blocos de ferro Pelo amor de Deus Tenha nove blocos de ferro aí Além que eu sei onde tem mais um Mas por favor Tenha nove blocos de ferro Vamos lá então começar a extração do ferro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Aleluia senhor Aleluia do cara que fez esse mapa Muito obrigado Realmente tem nove blocos de ferro Isso é uma coisa mega fantástica Aqui tinha aquela spawn de aranha Maldita também Está pipocando porque tem lava por aqui Possivelmente Quase certeza que tenha lava Já que a gente está aqui Digamos pela ciência Vamos aproveitar E vamos pegar Não o cogumelo tá gente É que tem um bloco de ferro lá em cima Eu quero ver como a gente vai poder pegar aquele bloco Porque eu sou uma pessoa que gosta de desafios Ainda mais quando os desafios quase nos botam a morte Olha que legal até Parece que foi uma frase filosófica Lembrando que a gente perdeu alguns blocos de ferro Não sei se vocês se recordam Mas a gente perdeu infelizmente Porque o Creeper Explodiu tudo Oh Creeper bendito Muito obrigado pela sua existência Você quase nos matou Olha lá tem mais dois blocos de ferro Olha a aranha caiu ali Tem um spawn dela por aqui possivelmente Agora a gente tem que ficar esperto Porque se ela nos envenenar Aí complicou tudo Olha lá ela morreu Aleluia, aleluia, aleluia Três aleluia, três viva Aqui deve ter um spawn Agora eu estou até com medo Vamos lá A gente é destemido Ah tem os lobos Oba Aí a gente já consegue o nosso Digamos o nosso próximo objetivo Que é levar os lobos embora Olha mais redstone Que legal Achamos redstone Nossa que deve ter Porque ele está lotado de bicho Então vamos vai Abre aqui Pega a espada E vem para cá para a gente ver Olha só a pontaria do cara Ele está cheio de Creepers De Creepers Deve ser uma coisa muito ruim Então pessoal Vamos lá pegar os dois ferros remanescentes aqui Quase impossível que alguém venha para cá Mas nesse jogo Os monstros são São imprevisíveis Até rimou Ali está enchendo de monstros já Eu estava até me deixando com medo Não caia lá embaixo Não caia lá embaixo Não caia lá embaixo O ferro Principalmente Nem você Olha tem mais ferro aqui Que beleza hein Caramba 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 cara Nossa agora Agora foi por pouco hein Agora foi por pouco Agora eu senti o coração batendo Mais forte que o caralho Caramba Nós perdemos o ferro Por causa de um esqueleto Por causa de um esqueleto que nasceu Deus sabe como Deus sabe da onde pessoal Vamos lá recuperar o ferro Qualquer coisa a gente salva A gente retorna no mapa Que eu não vou Eu não vou me arriscar Pessoal Vamos lá Ave cara Olha Tô com uma dor no coração Do caramba cara Nossa cara Nossa Ainda bem que caiu no chão Não caiu em outro local Ave Maria Mas ó Tô com Um péssimo pressentimento Mas vamos lá Aranha maldita dos infernos Você não Você não envenenou a gente Nossa vai chover Morre zumbi Morre zumbi Ali Aqui que a gente morreu Nossa tem um creeper também Ae Ae Morre creeper também Cadê o O que nos matou realmente É bom que a gente já pega um pouquinho de areia já Além que o nosso objetivo aqui não é areia Mas vamos ficar aqui E vamos fazer a contabilidade Os onze tá Eu tinha duas espada Uma coisa Um machado Tá certo Isso ai As duas espada Vamos ver se não ficou mais nada por lá Olha Consegui Deve ter uma spawn dessas coisas Ô cacete Deve ter uma spawn Ah tem grave ali Então dá pra fazer Caramba cara Como que você apareceu aqui? Você poderia me dizer? Vem pessoal Vamos catar logo esse ferro aqui E vamos embora Vamos fazer igual Os jovens falam E vamos vazar Eu sou um jovem então Vambora Pronto Não tem mais ferro aqui Então vambora Olha Olha lá Porque tá vindo um monstro Deve ter uma spawn por aqui perto E eles estão vindo Entendeu? É isso mesmo Ali tem uma spawn Por ali Então tá certo Então Vambora Acho que ela não vem atrás da gente não Tomara Tomara Deus Uma coisa que eu tô assim achando complicado É que tá Ó pra cá dá certo É porque Está Digamos assim Como a gente pode Considerar Está ficando Muito grande os vídeos O que realmente eu tô mostrando tudo Pra vocês É Que eu acho mais interessante assim Que de vocês terem uma participação maior No canal Ao seu Ao todo né Como a gente pode dizer Esses barulhos são por causa das spawns que tem aqui Possivelmente deve ter Nesse morrinho onde a gente está Depois a gente vai fazer uma exploração Deve ter mais algum Spawn de algum outro bicho De algum outro monstro né Vamos pegar madeira Porque madeira sempre é interessante Deve ter no mínimo mais uma spawn daquele bichinho chatinho E no mínimo mais uma spawn de Ai como que é o nome daquilo lá Nananananananananananana Olha nasceu bem na hora que a gente chegou Beleza É De aranha Ou de De zumbi Que de vez em quando tem zumbi aqui E zumbi é um bicho chato pra dedé Olha lá Olha lá Duas sapling Então a gente já coloca a sapling aqui E vamos lá verificar se já veio mais alguma E a gente coloca a outra sapling aqui É sapling? É sa... Sapring Não sapling Eu que chamo sapling Mas tá errado Tá errado essa denominação tá pessoal Ali ó tem Deve ter a spawn daquele bichinho chato ali Aqui Com certeza deve ter Não tem Mais spawn O legal vai ser andar lá embaixo Lá embaixo Quando a gente terminar todos os objetivos A gente fala A gente mereceu sair do formigueiro Então Vamos lá Vamos É... Deixar apenas o nosso ferro E aí a gente finaliza esse vídeo Que a gente já fez ali Tá Ah só tem mais isso De... De coisa Nossa Eu vou ter que ir atrás de mais Cray Mas você é um bichinho chato É bom que dá... É bom que dá XP Mas pra que que a gente precisa de XP nesse jogo? Alguém poderia me explicar? Aqui a gente não precisa de XP pra nada Além que se eu não me engano É... Tem que... A gente tem que... É... Tem que... Fazer... Ai... Como que é o ano daquilo? Tem que fazer... Olha... Consegui um pouco de pedra Tem que fazer uma mesinha de encantamento Tem que encantar um item Uma coisa assim Então pessoal... Bem... A gente vai precisar de XP Por isso que a gente vai deixar algumas de spawn A gente só tem 10... 10 tijolinhos Então não dá pra fazer nada Então pessoal Esse foi mais um vídeo do Formica Craft Daria pra gente já começar a fazer os... As... As ferramentas Só que eu vou deixar pro próximo vídeo Aí a gente faz as ferramentas e também Já começa a fazer um outro objetivo a parte Então pessoal... É... Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até agora Porque senão vai ficar muito grande Depois fica muito ruim pra me editar Deixa eu ver se eu já editou o outro Eba! Aleluia! Editou! É bom que com essa maneira de... De edição... Eu não preciso ficar fazendo corte nenhum Porque eu já inicio a gravação do jogo E da minha voz ao mesmo tempo Então... Fica mais digamos... Mais é... Mais interessante... Mais fácil pra mim editar E tal... Só tem que editar... Quando morro muito e tal... Mas aí depois a gente vê... É... Então... Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até agora Se você gostou... Se inscreva no canal Clique no gostei e joinha para divulgar o vídeo Também para ajudar a divulgar... Adicione esse vídeo a sua lista de favoritos... E até o próximo vídeo galera... Fui!